Existem seis pensamentos que as pessoas recorrem neles, é muito comum fazer, é muito comum passar por eles durante o dia várias vezes e que simplesmente atraem espíritos perdidos, atraem más energias e que são coisas que você precisa aprender pra domar, pra dominar. Eu vou falar um pouco quem são esses espíritos obsessores e vou te falar quais são os erros que pessoas cometem ao ter esses pensamentos que são humanos, né? E como são humanos, já sabe, a gente comete. Depois da vinheta, vamos nessa. Meu nome é Bruno Gimenez e junto com Luiz Mourão, Patrícia Cândido, fazemos aqui o canal Luz da Serra. Nosso lema é ajudar você a ser feliz, saudável e próspero. E pra isso nós ensinamos, mostramos tudo que a gente sabe, a nossa experiência de autores de livros, né? Muito tempo nessa área, ensinar coisas práticas do dia a dia. Então se você não me conhece ainda, chega aqui, dá sua inscrição. O seu like, se você gostar do vídeo, fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. Você alguma vez, do nada, começou a ficar mal? Alguma vez, do nada, você sentiu uma onda estranha? Teve uma mudança repentina de humor? Teve um processo de irritação por alguém? Começou a ficar implicante com alguém do nada? Começou a achar que a vida não é colorida, a vida é ruim? Começa a ter ondas de crítica, criticar tudo e todos? Dormir mal, ter pesadelos, transtornos do sono, acordar sem energia. Às vezes acontece até com processos hemorrágicos. No caso da mulher, a menstruação demora muito pra passar. No caso do homem, tem algum problema no nariz, sangra no nariz. Aí em casa, as coisas ficam pesadas. Você vê objetos quebrando, água vazando. Um conjunto de coisas que não são um ou outro isolado, mas um conjunto de coisas mostra que a nossa interação com o plano espiritual está de uma forma desequilibrada. Então vou falar rapidamente. Eu sempre falo de espiritualidade sem alicerçar em uma ou outra religião. Sou estudante das religiões e tento trazer aqui pra você algo sensato, sereno, discernido pra você ter leveza. Bom, a gente está vivendo uma experiência material, mas nós somos um corpo espiritual. Então nós somos um corpo espiritual dentro de um veículo físico pra uma experiência terrena, para que o espírito aprenda com isso. Então é como se você tivesse uma garrafa, dentro da garrafa está o líquido e o líquido vai lá no mercado, no bar. Esse líquido somos a nossa essência. O corpo é a garrafa. E a vida é isso que nos leva a esse movimento. Então quando a gente desencarna ou sai da carne, nós continuamos vivos em alma, em espírito, mas o corpo se foi. E quando o corpo se vai, dependendo do nível evolutivo de cada um, o corpo físico ele degrada, mas o corpo espiritual fica vivo. E esse corpo espiritual, ele guarda as impressões do mental, do emocional. Então os vícios, os maus hábitos, as coisas mal resolvidas, aquelas emoções densas, acabam criando links entre quem desencarnou e quem está encarnado. E o que faz isso acontecer? Justamente esses seres que desencarnaram com coisas mal resolvidas, quando eles saem do corpo, eles se conectam com pessoas que, assim como eles, estão com coisas mal resolvidas. Então o que estabelece um link entre você encarnado e você um desencarnado chamado de obsessor, que é um espírito que está em desequilíbrio, o obsessor não é um espírito demoníaco, tá bom? E 99% dos obsessores não são gente do mal, são amigos, parentes, pessoas que têm afinidade com você e que não conseguiram entender esse processo de partir, de se iluminar. Por isso a oração é muito importante. Se você já faz a oração de quatro etapas, senão vai estar na descrição para você fazer depois todos os dias para você elevar a sua essência. Dito isso, uma das coisas que mais incapacita o nosso poder espiritual é baixar a autoestima. Eu vou pedir para a edição colocar aqui uma única foto de bioeletrografia. Eu estudei bioeletrografia em 2004, me formei nisso, fiz mais de 3 mil fotografias disso e descobri uma coisa. Toda vez que a nossa autoestima está baixa, o halo energético demonstrado nessa foto, ele fica fraquinho com falhas. Então, sinceramente, nada é pior para a sua proteção espiritual do que baixa autoestima. E agora, todos esses pensamentos que eu vou falar aqui para você são os seis. Pensamentos que passam na sua cabeça uma vez ou outra, que são pensamentos redutores de autoestima. Por sua vez, são pensamentos que criam furos no seu halo energético, ou seja, pensamentos que os obsessores adoram que você tenha. E esse adoram que você tenha é irônico, é claro, porque isso atrai obsessores. Esses pensamentos atraem obsessores. Além de te fazer uma pessoa mais fraca emocionalmente, vai atrair essa atmosfera espiritual. E sim, o que você pensa e sente aqui gera conexão com o que se pensa e sente lá. Porque não há mais separação, era só um corpo. Então, pensar e sentir é uma propriedade do espírito, não é do corpo. Não é o corpo que pensa, não é o cérebro que pensa. Quem pensa é a mente. E a mente não é o cérebro, mas a mente usa o cérebro como uma antena para codificar o que a mente está pegando. Então, vamos lá, vamos a esses seis pensamentos. Vamos lá, pensamento número um, eu não sou capaz. Toda vez que você está diante de um desafio e você diz assim, eu não sou capaz, você está mandando um sinal de fraqueza. Então, tira esse pensamento, eu não sou capaz. Eu vou pedir para vocês, que é o final do vídeo, ou mesmo enquanto eu vou falando, que vá escrevendo no comentário aqui embaixo quais são os pensamentos que você mais fala. Porque você aí vai ficar presente, você vai ficar com clareza que está errando. Então, escreve aqui embaixo, os meus erros são. E aí você vai escrever, eu não sou capaz, para você se ligar. Não pode fazer. Aí você põe um x, pega um emoji de x e põe na frente. Eu não sou capaz, é o primeiro pensamento. Quando você fala eu não sou capaz, você dá um passo para trás e fala, preciso elaborar uma estratégia melhor. Preciso me preparar mais. Olha como fica mais leve. Óbvio que o racional fala, mas você não é capaz de fazer mesmo isso. Vamos morar na Irlanda e você vai falar, na Irlanda é inglês até, mas vamos morar na, sei lá, na Tchecoslováquia e você vai falar tcheco. Eu sei que a Tchecoslováquia nem existe mais esse país com esse nome. Eu não sei, mas estou confuso porque muda muito o nome. Certo? Então, vamos morar na Rússia e eu vou aprender a falar russo. Você não vai aprender em uma semana. Então, racionalmente, você fala assim, ó, eu não sou capaz. Claro, mas você fala, preciso me preparar melhor. Preciso criar uma estratégia. Preciso estudar isso. Preciso entender melhor. Para de falar eu não sou capaz, fechou? Número dois, eu não mereço. Não, eu não mereço. Quem é que diz o que você merece? Você acata aquilo que você acha que merece e acha que você não merece. Olha para a sua vida material. Acredite, tudo de bom e de ruim que você tem é porque você instalou um software igual o do celular, sabe? O WhatsApp, o Waze, o GPS, qualquer aplicativo que você tem, você instalou um aplicativo que diz que você pode ter ou ser só isso. Então, não diz eu não mereço isso. Certo? Ai, eu acho que eu não mereço essa viagem. Ai, eu acho que eu não mereço essa casa nova. Ai, eu acho que eu não mereço esse presente. Ai, eu acho que eu não mereço essa promoção. Para de dizer. Hum, talvez eu mereça. Ó, hum, talvez eu mereça, hein? Olha como fica leve. Você está negociando com as suas crenças e falando, hum, é, podia ser legal, hein? É, talvez não negue. Número 3. Os outros são melhores que eu. Ah, ela é muito melhor que eu. Ah, ele é muito melhor que eu. De novo, nós não vamos brigar com o racional. É provável que tenha dados superficiais que mostrem que alguém é melhor que você. E aí você fala, hum, talvez eu também queira. Hum, talvez eu possa ficar bom nisso. Olha como muda. Nunca diga, os outros são melhores que eu. Vamos para o quarto pensamento. Ah, já passou do meu tempo. Filho, filha, escutam a coisa. O corpo físico, ele até envelhece, cria ruga, cabelo, branqueia cabelo, enfim. Mas o espírito não tem isso. Então pare de dizer o que é a idade. Quando você começa a acreditar na idade, a idade age mais sobre você. Quando as pessoas vão ficando mais velhas ou são mais novas, tem coisas que são mais pertinentes da idade, sim. Então, quando você achar que algo é para a gente mais nova ou para a gente mais velha, você fala, hum, preciso me adaptar. Não fala, ah, já passou da minha idade. Opa, estou precisando fazer adaptação a isso. Então, se você for numa casa geriátrica, o espaço é todo adaptado para os idosos. É adaptado. Mas os idosos moram lá. Eu não posso dizer, hum, sou muito idoso para morar numa casa. Não, eu sou muito idoso para morar numa casa que tem 40 lances de escada, certo? Eu tenho que me adaptar. Então, já passou do meu tempo, tira da sua vida. Número 5. Ah, muito difícil. Esse daí todo mundo fala, ah, muito difícil. Não, isso é muito difícil. Pare de dizer que é muito difícil. Usa um outro argumento, certo? Hum, talvez eu precise entender mais sobre isso. Mesma coisa que eu falei dos primeiros. Ah, alguém já conseguiu? Olha que diferença. Alguém já conseguiu? Mais pessoas fizeram? Não fale, é muito difícil. Não fale. E sexto, eu não tenho dinheiro. Acredite se quiser. O lance do dinheiro, ele enfraquece o espírito. Ah, então agora você vai me dizer que o lado do dinheiro influencia o espírito? Vou? Porque o dinheiro é um significado. Tem uma nota de 100 dólares aqui, por sinal que eu fico olhando para ela. Que ela fica aqui na minha mesa de trabalho. Esse dinheiro é o significado que você dá para ele. Você pode dar um significado bom de liberdade, de generosidade, de prosperidade. Mas também pode dar um significado ruim emocionalmente, de que baixa a sua autoestima. Percebe que todos esses seis pensamentos, eles são pensamentos que diminuem a sua força e o seu poder. Quando você diminui a sua força e o seu poder, o que você faz? Você diminui a sua blindagem espiritual. Quando você diminui a sua blindagem espiritual, sabe o que acontece? Você única e exclusivamente fica suscetível, sensível a forças espirituais que estão vagando por aí. Precisam só de um link para conectar contigo. O melhor processo obsessivo que existe é subir a sua frequência. Então eu recomendo muito que você ouça a conexão de quatro etapas, que é um link que eu vou deixar aqui embaixo. E que você também ouça a afirmação mais poderosa de todos os tempos. Um compilado de afirmações Aura Master mais poderoso do mundo, que você vai amar. E se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Escreve aqui embaixo quantos desses você marcou, para você ficar com clareza e nunca mais fazer. Quem falou foi o Bruno Gimenez. Eu acredito que você se não estava aqui. Até o próximo vídeo meu, da Patrícia ou do Luiz, aqui no Luz da Serra. Valeu!